Olá, eu sou Tatiane de Magalhães e eu vou falar um pouco sobre o livro Casa de Alvenaria, diário de uma ex-favelada. Foi escrito em 1961 por Carolina Maria de Jesus, uma mulher negra, pobre, mãe solteira, que passou a maior parte da sua vida morando em uma favela e trabalhando como catadora de papel. Ela é tida como a primeira escritora negra de maior destaque no país, conquistou fama nos anos 60 com a publicação do livro Quarto de Despejo, diário de uma favelada. Casa de Alvenaria é uma continuação de Quarto de Despejo. O livro tem uma narrativa simples e espontânea que mostra as dores e dificuldades dessa mulher. A vida da Carolina começa a mudar em 1958, quando ela é descoberta pelo repórter Aldário Dantas. Ela apresenta a ele seus diários, e a dos diários que saem dos livros, que saiu, no caso, Quarto de Despejo. Durante o lançamento Quarto de Despejo, ela escreve Casa de Alvenaria. O livro Casa de Alvenaria mostra justamente a ascensão da Carolina Maria de Jesus após o lançamento de Quarto de Despejo. Esse livro consegue te prender de tal forma que você é transportado para a realidade da autora. Quando começa Casa de Alvenaria, a Carolina Maria de Jesus ainda mora na favela, só que a gente consegue perceber mudanças sutis no seu dia a dia, por exemplo, com relação à alimentação dela e dos seus filhos. Antes ela não tinha condições para nada. Agora ela consegue comprar carne? Ela consegue levá-los a um restaurante? São assim, essas pequenas mudanças, mas não só com relação a isso. Ela também ganha fama. A favela começa a ser visitada por jornalistas, ela começa a ser convidada para programas de TV, programas de rádio, e ela começa a falar do seu livro, e ela é muito empolgada. A gente pode ver logo nas primeiras páginas o livro que todos que ela encontra na rua antes de assinar o contrato, ela fala, eu vou assinar um contrato para lançar um livro na livraria. Então, assim, ela é muito orgulhosa orgulhosa de tudo isso. E ela começa a ter uma mudança também com relação ao meio social, em que ela começa a frequentar diferentes. Só que ela sabe a importância que ela tem, ela sabe de onde ela veio. Tem uma parte do livro que ela até fala, não sou mais a negra suja da favela. Então, assim, ela sabe que aquilo ali ela conquistou com os seus livros. Não era o intuito dela quando ela escreveu. Ela escreveu para poder desabafar do seu dia a dia, daquela vida sofrida. Mas em casa de alvenaria, ela começa a ter um respiro. A narrativa é diferente. Não é mais aquela narrativa com um tom trágico de miséria da favela. Não. É uma narrativa mais alegre. Ela começa a viver de uma maneira... CREATED USING PALTOON